Galera, é o seguinte, já faz uns 10 minutos que eu tô seguindo o Palhaço e o Tia Coisa Porque eu quero descobrir aonde é o esconderijo dele E eu acho que finalmente descobri onde é o esconderijo secreto do Palhaço, gente Ele tá indo pra ali, pra floresta, ele tá descendo ali Acho que finalmente descobri onde é o esconderijo dele, eu vou seguir ele E vou descobrir qual é o plano dele, o que ele quer fazer comigo e com o Igor Gente, ele tá descendo ali, então já comenta aí, hashtag, Tia Coisa pra ganhar um coraçãozinho Vou falar mais baixo agora que eu não posso fazer barulho Gente, é ali então o esconderijo dele, é o esconderijo do Palhaço Finalmente descobri o esconderijo dele, olha isso Ele tá descendo ali umas pedras Ah não, eu preciso seguir, eu preciso seguir e descobrir o que ele tá tramando Aí tem que ter muito cuidado, gente, porque aqui Olha que derrapa, a gente aqui escorrega Ai, caraca, ai, 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 ai Ai, ai, gente, quase que eu caio Ali eu tô vendo o Palhaço Ele tá descendo, ele tá descendo Vou esperar ele descer mais um pouco, gente, ele tá ali, olha Eu vou seguir, eu preciso saber o que é que ele tá aprontando Caraca, gente Eu tô sem acreditar que eu descobri o esconderijo do Palhaço Olha ele ali, olha ali, olha ali Olha só isso, a mochila do Igor A mochila que o Igor tinha perdido, foi o palhaço que roubou, gente A mochila azul do Igor, então é aqui que ele mantém as coisas que ele rouba Ai, eu vou me aproximar mais, quero ver o que ele tá segurando Ai, ele tá segurando alguma coisa Gente, olha só isso aqui que é o esconderijo secreto dele Aquela é a mochila do Igor e ali tá o palhaço Será que a Valac, a Alerquina e o Coringa tá aqui também? Vai ficar aqui escondido, gente Ficar escondido atrás dessa árvore Peraí, ele tá segurando alguma coisa O que é aquilo ali que ele tá segurando? Ah, é uma poção Escreto Galera, tá escrito alguma coisa ali na poção Policial Como assim, é uma poção Escreto policial Pra ele tá se aproximando, ele vai dar mais pra cá Ele vai sair daquela árvore ali Ele tá vindo mais pra cá, gente Se ele se aproximar mais, aí eu dou outro zoom pra ver melhor aquela poção Gente do céu, olha isso Deixa eu ir mais pra lá Ai, caraca, tem que ter cuidado pra ele não me ver Ai, pronto, aqui tá tudo escondido aqui Gente, olha isso Ele tá bebendo aquela poção, já bebi É uma poção pra virar policial, como assim? Gente, olha isso Gente, tá acontecendo alguma coisa com ele, com o palhaço O que é que tá acontecendo? Ele bebiu a poção do policial O que é que tá... Gente, olha isso Ele se transformou em um policial Olha o boné dele de policial A arma dele, a pistola E ali também tem uma algema Caraca Ele se transformou em um policial durante 24 horas Foi aquela poção Ah, então quer dizer que esse era o plano dele Gente, esse era o plano do palhaço Ele queria fazer um disfarce do policial Pra poder capturar eu e o Igor Mas agora que eu já sei, eu preciso contar pro Igor Esse palhaço rabugento não vai De forma alguma Enganar eu e o Igor Ele tá indo ali em direção à mochila Será que ele tá pegando a mochila ali? Ah, o que ele tá fazendo ali? Ele tá pegando mais alguma coisa Acorda Isso mesmo Ele tá planejando amarrar eu e o Igor Eu acho que aquela corda dali, gente É pra mim amarrar E a algema é pra prender o Igor Gente, esse palhaço ali é muito malvado Olha só isso O que será que ele fez com o restante da poção? Será que ele jogou fora? Posso ter que ele dê pros outros vilões também Naquela poção Gente do céu Preciso contar pro Igor Caraca, o boné dele caiu ali Gente do céu Ah, eu preciso contar pro Igor Gente, eu vou contar pro Igor, gente Ai, caraca, gente do céu Ai, ai Vai sair daqui Me veja Ai, ai Gente, ele tá lá embaixo A gente tá aprontando Caramba, gente Sem acreditar Galera, é o seguinte Agora eu vou contar pro Igor O que aconteceu Que o palhaço se tornou policial Durante 24 horas Foi aquela poção O Igor tá bem ali em cima Eu vou lá correndo Pra contar o que aconteceu Ah, então eu vou lá Agora mesmo Vou contar tudo pro Igor Ai, galera Eu não tô encontrando o Igor Preciso encontrar ele em algum lugar Espera, Igor Ele tá bem ali, gente O Igor Acabei de encontrar ele Igor Igor Você tô preso Meu Deus do céu Quem foi que ele prendeu Aí, que foi que aconteceu Caraca, eu não tô conseguindo sair daqui Foi o It Ai, meu Deus do céu Eu não tô conseguindo tirar O It prendeu ele Espera aí Fica ralando assim, ó Pra sair Ah, vai Aí que você consegue Tá conseguindo, vai Aí pronto Aí, consegui Tá bem frouxo Aí, ainda bem Isso aconteceu O quê? O It se fantasiou De policial Meu Deus do céu Ele bebeu uma poção, foi Foi Gente Todo mundo pode ser amigando Me prendeu aqui Gente do céu, galera Ele disse que ia atrás de você Gente, por isso que eu vi ele Ele tava bebendo uma poção E ele se tornou um policial E essa poção, acho que ela dura 24 horas Eu não sei Não sei quanto Eu acho que deu errado a primeira Por isso que ele tava bebendo de novo Pra se transformar em policial Não brinca E ele fez isso com você Ele acabou lhe capturando Olha aqui Meu Deus, galera Então é isso aí Comenta aí Hashtag It policial Pra ganhar um coraçãozinho E vamos embora Antes que ele se torne policial de novo Bora Corre, Igor Vamos embora Corre, corre Vamos embora E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto